Os arqueólogos estão bastante familiarizados com a descoberta de restos humanos, mas ocasionalmente eles se deparam com sepulturas que são mais bizarras e perturbadoras do que a mente pode imaginar. De esqueletos híbridos do tipo Frankstein, há vampiros presos ao chão com estacas de madeira, bruxas presas em seus túmulos por pesadas pedras, e indivíduos com pedras enfiadas em suas bocas, foices de ferro contra suas gargantas, ou buracos em seus crânios que haviam sido perfurados para exorcizar espíritos malignos. Não faltam descobertas estranhas e terríveis, e selecionamos para vocês as 10 descobertas arqueológicas mais macabras da história. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam muito bem-vindos ao canal Incrível História. Arqueólogos descobrem sepultamento de uma suposta bruxa na Itália. Em 2014, os arqueólogos descobriram o esqueleto antigo de uma adolescente em Albenga, na Itália, que foi enterrado de bruxos. Os pesquisadores afirmam que enterrar um indivíduo dessa forma é indicativo de que a pessoa foi rejeitada pela sociedade ou considerada um perigo, possivelmente devido a acusações de feitiçaria. A descoberta foi feita durante uma escavação arqueológica realizada pelo Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã do Vaticano, no Complexo de São Calocero, um cemitério no qual uma igreja foi construída por volta dos séculos V e VI d.C., localizado em Albenga, na Riviera da Ligura no norte da Itália. O diretor da escavação, Stefano Roaccio, disse que esses enterros foram realizados como um ato de punição para humilhar os mortos, e descobertas como essa eram consideradas raras. De acordo com a equipe de pesquisa, em casos extremos, as vítimas eram enterradas vivas com o rosto para baixo. Os gregos antigos aparentemente temiam tantos zumbis que sepultavam pessoas com pedras pesadas sobre os corpos. As pessoas modernas não são as únicas fascinadas pelos mortos-vivos. Os gregos antigos na ilha da Sicília tinham um medo tão terrível de zumbis que com pedras e pedaços de ânfora prendiam os corpos sepultados para impedi-los de sair de seus túmulos para assombrar os vivos, diz um pesquisador. No início do ano de 2017, arqueólogos que trabalhavam em um grande cemitério perto de Camarina, uma antiga cidade costeira no sudeste da Sicília, exumaram 2.905 corpos e escavaram sepulturas. Na necrópole chamada Passo Marinaro, em uso do século V, ao século III a.C., pesquisadores encontraram túmulos com moedas, estatuetas e vasos de terracota. E eles também encontraram dois corpos com peso na cabeça, nos pés e no torso, com grandes pedras e vasos de cerâmica, aparentemente para mantê-los em seu lugar, que seria em suas crenças a terra dos mortos, ou Hades. Arqueólogos búlgaros desenterram tumba de um suposto vampiro. Em 2013, arqueólogos que trabalhavam no sítio arqueológico Perperikon da Bulgária, encontraram o esqueleto de um homem enterrado com uma estaca de ferro cravada em seu peito, um ritual praticado na Idade Média para evitar que o indivíduo se transforme em muito vivo. As moedas encontradas com o corpo foram provisoriamente datadas do século XIII e XIV. Não é o primeiro túmulo de vampiro a ser descoberto na Bulgária. A descoberta ecoa uma semelhante feita na cidade de Sosopol. Por toda a Bulgária, os restos mortais de mais de 100 pessoas tratadas como vampiros, todos eles homens, e todos eles cidadãos proeminentes, foram encontrados. De acordo com as crenças pagãs, as pessoas que foram consideradas mais durante suas vidas podem se transformar em vampiros após a morte, a menos que sejam apunhaladas no peito com uma barra de ferro ou madeira antes de serem enterradas. As pessoas acreditavam que a estaca também colocada em seus túmulos evitaria que saíssem à meia-noite e aterrorizassem os vivos. As lendas dos vampiros são uma parte importante do folclore da região. Fazendeiro búlgaro descobre crânio parecido com lobisomem em uma caixa lacrada. Em outubro de 2014, um fazendeiro búlgaro, Trash Draganov, afirmou ter encontrado uma caixa, acorrentada, contendo um crânio parecido com um lobisomem, enquanto arava uma nova seção do campo na vila de Novo Celo, República da Macedônia. O acontecimento foi relatado à revista Origens Antigas pelo historiador Philip Ganevy, que passou um tempo em Novo Celo enquanto conduzia pesquisas para seu livro sobre as Guerras dos Balcas. O Sr. Ganevy conheceu o fazendeiro, que lhe mostrou a caixa contendo o crânio em comum. Ele relatou que o crânio parece de um lobo, com exceção de um crânio alargado, uma característica encontrada apenas em espécies de primatas. Ganevy fotografou o crânio e os compartilhou com oficiais do governo para a vida selvagem, que concluíram que provavelmente era um lobo que sofria da doença de Paget, uma condição que faz com que o crânio aumente de tamanho e pareça mais humano. Ganevy disse que os lobisomens têm sido um grampo do folclore dos Balcãs desde antes da história registrada. As lendas variam de região para região sobre como e por que alguém se torna um lobisomem. Alguns acreditam que uma pessoa nasce com a capacidade de se transformar em lobo. A crença regional diz que bebês nascidos com cabelo têm tendência para isso. Outras regiões acreditam que uma pessoa que morreu em pecado mortal ou fez alguma outra união com o diabo renasceria como lobisomem. Arqueólogos encontraram a última sepultura de bruxa conhecida na Escócia. Arqueólogos escoceses acreditam ter localizado o local de descanso final de Lilias Adi, que foi acusada de ser uma bruxa, e após sua morte na prisão, foi enterrada na lama profunda com uma pesada pedra lisa colocada em cima dela, que é uma tradição baseada na crença de que bruxas podem se levantar de seus túmulos, a menos que sejam pressionadas por uma pedra pesada. O valei fiel de Community Center, com sede em Fife, na Escócia, conta a história de Lilias Adi. Na pequena cidade de Toriburno no norte de Fife no ano 1704, 29 de agosto de agosto, uma mulher velha, Lilias Adi, foi acusada de trazer saúde de uma de seus vizinhos, uma certa Jean Nelson. A chamada antes dos ministros e cães de Toriburno, a pobre velha confusada Lilias confessou que ela era uma espécie de cães. Ela disse ao comitê de cães de cães de cães de cães que tinha conhecido o diabo in a cornfield and had accepted him as her lover and master. The terrified woman described how she and the devil had led many others, whom she named, in a wild heathenish dance. According to Lilias a strange blue unearthly light had appeared and had followed the dancers round the cornfield, her tales grew wilder and wilder and were eagerly accepted as proof of her dealings with the devil. Lilias was, according to the official records, died in prison and was buried within the sea mark at Toriburno. Como parte de um programa de 2014 intitulado The Walking Dead, na BBC Radio Scotland, pesquisadores tentaram traçar o local do enterro original Lilias, com base em descrições da área do século XIX. Durante a investigação, uma grande laje de pedra coberta de algas foi encontrada, combinando com a descrição da área e as características do cemitério. O arqueólogo Douglas Spears, da cidade de Fife, que a examinou e limpou, confirmou que a laje não era natural para a praia, mas extraída e deliberadamente colocada ali. Embora uma escavação arqueológica completa não tenha sido realizada, é possível que ainda haja vestígios de Lilias deixados sob a laje, no que se acredita ser o único túmulo de bruxa conhecido deste tipo na Escócia. As Múmias Frankenstein da Escócia Em 2001, uma equipe de arqueólogos encontrou quatro esqueletos em um sítio arqueológico na ilha de South West, nas Hébridas Exteriores, na Escócia. A princípio, parecia ser uma descoberta típica da Idade do Bronze, mas os pesquisadores logo se depararam que a descoberta estava longe do normal. Os esqueletos, um macho e uma fêmea, foram enterrados em posição fetal. Os testes iniciais revelaram que o homem morreu por volta de 1600 a.C. e a mulher morreu por volta de 1300 a.C. No entanto, cerca de dez anos depois, exames adicionais de DNA dos restos mortais levaram a uma descoberta surpreendente. Os dois esqueletos eram na verdade compostos de partes do corpo de seis indivíduos diferentes, no que os arqueólogos chamaram de múmias de Frankenstein. No esqueleto apontado como masculino, o torso, o crânio e o pescoço e a mandíbula pertenciam a três homens separados, e o esqueleto feminino é um composto formado por um crânio masculino, um torso feminino e o braço de uma terceira pessoa cujo sexo não havia sido determinado. A datação por carbono revelou que o crânio da múmia feminina é 50 a 200 anos mais velho que o torso. Parece que as múmias eram feitas de partes de pessoas da mesma família e depois montadas como um quebra-cabeça para dar a impressão de que eram apenas uma pessoa. Os arqueólogos não têm ideia de por que os restos mortais foram umificados e depois misturados. No entanto, Parker Pearson acredita que a mistura de restos mortais foi feita para combinar diferentes ancestrais de famílias, para criar um ancestral simbólico, que literalmente incorporou traços de várias linhagens. O esqueleto de um homem medieval pode ter uma cabeça perfurada em um exorcismo. Um homem medieval, ou sacção, cujo esqueleto foi encontrado em uma vila romana em Hampshire, Inglaterra, pode ter sido enterrado no campo por causa de uma defomidade na mandíbula, que fez sua comunidade considerá-lo atormentado por espíritos. Também é possível que a comunidade tenha trepanado seu crânio anteriormente para exorcizar os espíritos malignos. O homem com a mandíbula deformada, que morreu entre 35 e 45 anos, tinha a mão direita e os ossos do pé faltando, possivelmente uma punição ou resultado de profanação por ladrões de túmulos. Seu crânio foi cirurgicamente trepanado, ou seja, teria sido perfurado. Seus restos mortais e os de outro homem na vila romana de Rokbouni foram escavados na década de 1960. Arqueólogos dizem que o homem, que tinha cerca de 170 centímetros, foi enterrado em um lugar solitário e carregado de pedras. Seu esqueleto foi encontrado virado para baixo em uma cova rasa em 1965. O lado esquerdo do crânio tem um orifício no osso frontal, logo abaixo da crista temporal, diz um blog chamado Hampshire Archaeology de Dave Allen. Essa trepanação, perto da inserção do músculo da mandíbula, foi presumivelmente feita na tentativa de aliviar a dor crônica ou exorcizar os maus espíritos associados à sua defomidade. Ele sobreviveu à operação e o osso sarou, mas seu enterro final em um lugar tão solitário, com o rosto para baixo e carregado de pedras. Sugere que a comunidade estava preocupada que a influência maligna que causou seus problemas ainda pudesse estar por perto. Pesquisadores examinam túmulos de vampiros do século XVII na Polônia. Em 2014, pesquisadores examinaram os restos mortais de túmulos do século XVII no noroeste da Polônia, e especularam que aqueles que receberam sepultamentos de vampiros podem ter sido realmente vítimas de cólera, explicando os cuidados extras que os moradores tomaram ao lidar com seus corpos. Essas sepulturas de vampiro popularmente chamadas, ocorreram predominantemente no período pós-medieval e em todo o continente, sendo na República Tcheca, Eslováquia, Itália, Irlanda e Grécia, para citar apenas alguns locais. Os corpos costumam ter itens estranhos enterrados com eles ou sobre eles. Alguns têm estacas de ferro cravadas em seus torsos, enquanto outros têm tijolos ou pedras encontradas em suas bocas. Alguns têm pedras colocadas no pescoço. Esses símbolos e artefatos apotropaicos foram usados para afastar as influências do mal, uma prática mágica que existiu em todo o mundo ao longo da história. Um fio conecta a maioria destes enterros, incluindo os túmulos encontrados em Drausco, no noroeste da Polônia, em que eles parecem ter sofrido com epidemias ou doenças. Leslie Gregorica, da University of South Alabama, que publicou um estudo na revista Plus One, escreve o seguinte sobre os enterros. Destes seis indivíduos, cinco foram enterrados com uma foice colocada na garganta ou abdômen, destinada a remover a cabeça ou abrir o intestino caso eles tentem se levantar da sepultura. Essas práticas eram um tratamento proposital dos mortos que eram considerados em risco de se tornarem vampiros e de retornar à vila para festejar com os vivos ou infectar os pagãos com sua maldição. O esqueleto da bruxa que transformou os homens em pedra, desenterrado na Inglaterra. Diz a lenda, que séculos atrás, uma bruxa transformou em pedra um suposto rei da Inglaterra, e seus homens e cavaleiros que ainda existem e estão entre o círculo de Rouright Stones, em Warwickshire. Agora uma nova lenda surgiu, um esqueleto do século VII d.C., recentemente descoberto no local está sendo identificado como a bruxa que transformou os homens ambiciosos em pedra. A mulher tinha cerca de 152 centímetros, e foi enterrada com uma patera romana, ou vaso de bronze possivelmente usado para cozinhar oferendas aos deuses, uma grande pedra de âmbar e uma metista revestida em prata. Na época do descobrimento a patera era apenas a quinta encontrada na Inglaterra. Ela também tinha com ela um grande veiticilo difuso, que com a patera, indica que Rita, a bruxa pagã Saxon Rouright, como é chamada, era uma mulher espiritual de alto status. As Rouright Stones da Idade do Bronze têm muito conhecimento e mito em torno delas até hoje. Muitos círculos de pedra nas ilhas britânicas eram supostamente pessoas petrificadas por Deus ou pelo diabo, e eram cultuadas com danças e brincadeiras ao seu redor nos dias de sábado. Escavação revela um bizarro sepultamento celta com arranjos de ossos híbridos de humanos e animais. Acredita-se que os habitantes celtas de um pequeno e industrioso assentamento da Idade do Ferro em Doce, na Inglaterra, sacrificaram uma jovem mulher cortando sua garganta, antes de enterrar seu corpo em um curioso arranjo de ossos. Os arqueólogos também desenterraram uma série de animais híbridos bizarros, nos quais os ossos de diferentes animais foram intencionalmente combinados no que é uma reminiscência dos animais mitológicos de culturas antigas. Os sepultamentos de ossos de animais híbridos no local relembram mitos do Mediterrâneo e do Oriente próximo sobre arpias que são mulher-pássaro, quimeras que seriam uma mistura de leão-cabra, grifos conhecidos como leão-águia, sátiros que são os famosos Homem-cabra, Minotauros o famoso Homem-touro e Homem-cavalo conhecido como Centauros. Os povos antigos imaginavam combinar várias partes de animais ou humanos em uma besta fantástica e às vezes grotesca. Alguns foram entendidos como monstros, outros como sábios conselheiros ou guardiães de pastores e do campo. Um arranjo particularmente bizarro de ossos de animais também envolvia um esqueleto humano. A revista The Independent relata o seguinte. Uma jovem parece ter sido sacrificada. Havia uma indicação de que sua garganta provavelmente tinha sido cortada e então foi enterrada em uma cama de ossos de gado, ovelhas, cães e cavalos, especialmente arranjados. Significativamente, esses ossos de animais foram deliberadamente selecionados para espelhar os ossos da mulher morta. Os fragmentos de crânio dos animais formaram a superfície em que sua cabeça repousava, enquanto os ossos das pernas dos animais formaram a superfície em que suas pernas repousaram. Os pesquisadores pretendem estudar descobertas de outros locais celtas, da Idade do Ferro na Europa Ocidental e na Grã-Bretanha, e compará-las com o que se sabe sobre a mitologia celta para tentar entender mais sobre os sistemas de crenças desse povo antigo. Esperamos que tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder mais nossos vídeos. Também deixe seu like e comentário dizendo o que acharam destas descobertas macabras. Acesse a playlist que está à direita do vídeo que fizemos especialmente para vocês. A todos um grande abraço e até os próximos vídeos.